Oi pessoal, tudo bom? Quando a minha pele fica ressecada e precisando de uma hidratação poderosa o Bepantol Derma Solução me ajuda porque ele restaura a proteção natural da pele Mas, o que é melhor ainda é que agora tem o Bepantol Derma Solução em spray É o mesmo produto que vocês já conheciam com a mesma quantidade do Bepantol Derma Solução em vidro só que agora em nova embalagem e com uma válvula spray ficou muito mais fácil e prático de aplicar e com esse tamanho ele cabe na bolsa, na necessaire então não tem mais desculpa para não manter a pele e os cabelos sempre hidratados Sim, o Bepantol Derma Solução em spray é ideal para manter a hidratação dos cabelos porque ele ajuda a manter a água nos fios além de restaurá-los, deixando o cabelo mais brilhoso, mais macio e fácil de pentear e pode ser usado diariamente nos cabelos secos ou úmidos Mas, vocês devem estar pensando o que tem dentro desse vidrinho ou dessa embalagem que deixa a pele e os cabelos tão hidratados? O Bepantol Derma Solução tem sua fórmula provitamina B5 que é dexpanthenol e uma rica propriedade hidratante vocês podem encontrá-los em farmácias e drogarias por todo o país espero que vocês tenham gostado beijinhos, tchau! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti